Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. A forte chuva que atingiu Manaus na noite desta terça-feira causou estragos. Vários bairros de Manaus tiveram alagações e ficaram sem energia. Aqui na Efigênio Salles, o V8, a avenida ficou assim na escuridão. O apagão foi por conta da forte chuva que atingiu a cidade e quem precisou de ônibus teve que improvisar para não ser molhado. O jeito é se esconder em cima do banco aqui para não ser molhado pelos carros? É o jeito, né? Não tem outra alternativa. A gente fica aqui desabrigado, aqui pegando chuva e lá tem que correr na frente dos carros, né? Os ventos fortes também derrubaram árvores. Essa, na rotatória da avenida das Civagas, próxima a um shopping, caiu prejudicando a passagem de veículos. Essa outra, de aproximadamente 6 metros de altura, foi uma das várias ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros. As zonas Sul e Centro-Sul foram as mais afetadas com alagamentos. Isso aqui estava submerso de água, entendeu? Não tem condição nenhuma, não tem onde colar a água. E Manaus é uma calamidade mesmo. Justiça manda para a cadeia um homem acusado de estuprar a própria enteada. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. Priscila, já está na unidade prisional de Parintins um homem de 40 anos que estuprou a própria enteada. Uma criança de 7 anos de idade. O fato aconteceu no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins, e foi comunicado às autoridades policiais pela própria mãe da vítima, que na ocasião conversou com a reportagem. A gente mora com uma pessoa, a gente não sabe, porque aquela pessoa é capaz, não sabe. Ele é aquele passagem tão carinhoso, tão amoroso, delicioso, quer dizer demais. E vai pagar. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. A Secretaria de Administração Penitenciária realizou, nesta terça-feira, uma revista na unidade prisional do Puraquecuara. Celulares, dinheiro e droga foram encontrados. A revista faz parte da nova postura adotada pela CEAP. A meta é diminuir a entrada de objetos ilícitos nas unidades prisionais. Desta vez, a novidade foram 155 ventiladores retirados. O diâmetro máximo permitido para esses aparelhos é de 30 centímetros. E todos estavam com medida superior. Pelo menos 55 chips de aparelhos celulares foram encontrados nos mais diversos esconderijos, além, é claro, dos próprios aparelhos que estão aqui. 78 no total. O que chama a atenção é o local onde os detentos escondiam, como por exemplo aqui, olha, dentro de um livro de meditação. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, as revistas devem se intensificar. E detentos envolvidos em condutas ilícitas vão ser responsabilizados. Celular, droga, tudo isso o detento vai ser responsabilizado. De imediato, a gente tem punições que o regulamento penitenciário permite. Qual é? Colocar o detento 10 dias no isolamento. Cortar a visita do detento. Tirar as regalias, as benesses que ele tem. Uma equipe da coordenação do sistema prisional também fez revista na unidade prisional de Tefé. Nas celas do regime fechado foram encontrados mais de 40 estoques e até uma serra para cortar ferro. Todas as operações contaram com o apoio da Polícia Militar por meio do Batalhão de Policiamento Especializado. Mais de 200 profissionais estiveram envolvidos. E agora, pela manhã, por determinação judicial, foi realizada uma vistoria no Centro Sócio-Educativo da Guimar Feitosa, no Alvorada, zona centro-oeste. O repórter Danilo Alves tem as informações. Esses mesmos agentes da Polícia Civil e também da Polícia Militar chegaram aqui no Centro Sócio-Educativo da Guimar Feitosa por volta das 6 horas da manhã. A operação foi coordenada pela Secretaria de Inteligência de Operações e também da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. O principal objetivo dessa visita era saber se no local havia objetos proibidos, como armas, além de verificar as estruturas daqui. Aqui são 40 internos, um pouquinho mais complicado, mas não teve nenhum problema. Tudo transcorreu com tranquilidade. Apenas um interno tentou criar um caso, mas foi contornado. Não houve feridos, nem da parte dos internos, nem dos policiais. Foi através de um pedido do Ministério Público que o juiz da Vara de Infância e Juventude Criminal, Bismarck Leite, expediu a ordem judicial para a visita no dia 26 de novembro. A movimentação causou surpresa para a Secretaria de Direitos Humanos. Hoje foi essa visita aqui no Centro Socioeducativo de Semiliberdade, por ordem judicial, e segundo o requerimento da promotora de justiça, era em relação a denúncias recebidas de que estariam tendo, ou facilitando, ou entrando, a questão da droga, celular e arma. Hoje o Dagmar Peitosa possui 40 internos, todos menores em fratores. A visita por aqui terminou por volta das 8h15 e os policiais também já haviam visitado outro centro socioeducativo na Avenida Constantino Nery. Eu volto com você no estúdio. Atenção consumidor! O serviço de manutenção do Complexo da Ponta do Ismael, programado para ontem, foi adiado. Os trabalhos devem iniciar às 10h da noite de hoje e vão durar 24h. Com isso, o abastecimento de água nas zonas oeste, sul, centro-sul e norte de Manaus deve ser interrompido. A lista completa dos bairros que ficaram desabastecidos está disponível no site www.manausambiental.com.br. E 2016 promete ser cheio de feriados. E o comércio deve ser afetado. E os lojistas já procuram estratégias. Feriado é sinônimo de... Descanso. A gente vai para a praça, a gente vai para o cinema. Ficar com a família. Vou passear com a família, Porta Negra. E se você gosta dessas datas, 2016 promete ser generoso. Ao todo vão ser 28 feriados, só em dias da semana. É, mas há um setor que fica prejudicado com todas essas folgas. O comércio. Se 2015 o ano foi de crise, os lojistas esperam que ano que vem seja mais agradável. Mesmo com a grande quantidade de feriados em dias da semana, a Câmara de Dirigentes Logísticas afirma que já tem estratégias para driblar o baixo movimento. O que nós vamos tentar buscar é que pelo menos a gente consiga funcionar pelo menos a parte da manhã, até as 13 horas, para que a gente diminua o impacto. Para Ralf, o principal objetivo é evitar as demissões. Nós temos aí um contato com o próprio Ministério do Trabalho, com a Delegacia do Trabalho, para que a gente possa não fechar e permanecer aberto, para que a gente não tenha tanto impacto nas vendas e evitar, principalmente, que vai ser um ano muito difícil, as demissões, que é o nosso ponto número um de evitar demissões a qualquer custo. Mesmo com os tempos difíceis para o comércio, ainda tem gente que prefere comprar. Não é isso, Adriano? Eu dou uma passeada no centro mesmo, para ver as promoções, que realmente, dentro da crise, a promoção a gente tem que aproveitar. Projeto Social 15 Primaveras realiza o sonho de 50 meninas que não tiveram a oportunidade de ter o baile de debutantes. Na cabeça, a coroa de princesa. E na ponta da língua, a música que fala de sonhos e realizações. Comemorar aniversários é uma tradição, festas, churrascos, sair para jantar. Mas os 15 anos, para uma menina, é algo diferente, especial. E hoje, para essas 50 garotas, o sonho está sendo realizado. Não era o que ela queria, que ela queria, ah, mamãe, eu não queria ser minha filha, a nossa condição ninguém tem, porque o pai dela, né, já é um senhor de idade, tem 65 anos e já sabe como é que é, né? Ele é deficiente, não dá, minha filha, a gente faz uma festa para você. Então surgiu essa oportunidade, né? A oportunidade que Karina aproveitou. Se em outubro tinha apenas um bolo, hoje... Foi triste, né, porque 15 anos, toda minha quer fazer 15 anos e não poder, tem uma festa de deputante assim, então eu fiquei muito feliz quando me falaram que ia ser uma das 50, que ia ser tudo pago, que eu não tenho condições, então eu fiquei muito bom. Aqui o espaço para a festa foi doado. E olha, cada debutante tinha um padrinho. E foi através dessas pessoas que essas meninas conseguiram um vestido. Eu e a minha irmã, a gente escolhemos o nosso vestido. Aí a gente foi na casa da mãe Margarida, a gente foi lá, escolhemos, e eu gostei desse. Além de toda a festa, as meninas tiveram um dia de Miss, conhecer os pontos turísticos da cidade. A gente passeou pelos cantos, foi muito bom. A gente não esperava por isso, né? Foi um dia de princesa. Foi, foi ótimo. A idealizadora do projeto 15 Primaveras foi a vereadora Vilma Queiroz, e tudo começou visitando alguns projetos sociais. A gente começou a ver as histórias, uma história parecia com a outra. Então tem histórias tristes, tem histórias felizes, tem histórias meritórias, né? Então assim, como eu falei, todas elas tinham o mesmo sonho de fazer o dia do seu aniversário. Um dia que essas meninas de bairros humildes da cidade nunca irão esquecer. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Obrigada pela audiência, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho